Eu concordo plenamente, não tenho a mínima confiança que será esse o time, pode até ser, mas eu acho que ele coloca o Fred e coloca o Paquetá aberto contra o time mais difícil, não acho também que seria uma zebra, um empate e uma derrota para a Sérvia, não dá para comparar a Sérvia com a vitória do Japão e a vitória da Navao Saudita contra a Argentina e contra a Alemanha, não dá. Então eu não acho uma zebra, eu acho que ele vai ter mais cautela nessa escalação, ele não deu sinal, as outras pessoas encostaram quando eu estava conversando com ele, até tentaram tirar alguma coisa, mas ele não deu nenhum sinal realmente de uma coisa que o Renato falou, do equilíbrio, do equilíbrio, estreia, frio na barriga, você não sabe como a seleção vai jogar. Ninguém sabe como o jogador se comporta numa estreia, depende muito de como ele domina a primeira bola, da primeira jogada, sabe, da confiança que o cara tem e você, de repente, pelo pensamento do Tite, pelo que ele sempre pensou em futebol, você vai colocar três atacantes, jogar com o meio campo só com o volante marcador de verdade, sem saber como o time vai se comportar, porque nenhum treinador sabe como vai se comportar, eu acho um pouco estranho. Eu estou mais com o Fred no meio e o Paquetá fazendo o meio campo mais aberto do que com o Vinícius Júnior, que eu acho uma injustiça, porque eu colocaria o Vinícius também.